Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esse momento é um momento muito especial. É um momento para você receber do Padre Alessandro a bênção do dia. A bênção e a graça de Deus chegam nesse momento na sua vida. Uma bela canção tem o dom de invadir o nosso coração. Uma bela canção expressa todo o nosso sentimento. Uma bela canção nos faz amar intensamente. Uma bela canção nos faz também rezar duas vezes. Lembre-se, cada um de nós compõe a sua história. Cada um de nós carrega em si o dom de ser capaz e de ser feliz. Penso que a vida seja simplesmente ir seguindo a marcha e tocando em frente. É fácil a gente cair na angústia. É fácil uma preocupação povoar todo o nosso pensamento. Chegamos a nos preocupar excessivamente até com se as pessoas nos querem bem ou não. Se nos respeitam ou não. Se nos estimam ou não. Sempre o si acompanhado do não. Não podemos deixar a nossa vida depender do que pensam os outros. Por mais que precisamos dos outros. A nossa vida tem de ser de Jesus Cristo. Tem que estar com Jesus Cristo. Nós temos que ter a consciência de que não devemos nos afastar do caminho do bem e da verdade para os que não queiram seguir esse caminho gostem de nós. Nós temos obrigações. Temos que empenhar nossos esforços para fazer valer a nossa ação. Peça a Mãe que o Filho atende. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E receba agora a bênção do dia. Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai. Dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha. Livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.